Olá, bom dia, tudo bem pessoal? Chegando aqui agora com mais novidades para vocês, eu fui buscar aqui as cores que já tinham acabado, ó que linda, HU21, essa lindeza aqui, tem acabado, então tem bastante pedido delas, aqui a Pure Play Like, né, BT001, então assim, eu trouxe bastante, trouxe algumas novidades também, essa lindeza aqui, olha que linda essa, a maçã do amor, linda, outra maçã do amor aqui, ó, linda demais, olha só que fofa, tem bastante, tem a Nusa, gente, a Nusa é lançamento, tá linda, eu vou postar foto dela aqui para vocês verem, chegou bastante dela também, ó, D227, se eu não me engano, que linda, aqui, gente, essa é nova também, ó, essa é a Catarina, olha que linda a Catarina, ele é um pink da flor bem grande, tripla, olha que lindeza, linda, 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 Catarina, maçã do amor, Catarina, todas as cores novas, lindas aí, ó, a Lamborghini, essa aqui não, tem a Lamborghini também, mas essa aqui é a Pure Play Like, tem a Lamborghini que tá perdida aqui, eu acho que tá ali, ó, tá vendo? Eu vou descarregar o carro aqui agora e já já eu faço mais vídeos para vocês mostrando aí elas com mais espaço, com mais detalhes, tá bom? Até já já. Gente, essa é a Catarina, olha que linda, que pétala grande, ela lembra, é uma mistura da T4, T4, com a T4, com a Dara, só que na cor da Apple, três camadas, tá vendo? Olha que linda, Catarina, esse é o nome dela, Catarina, linda, 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 Olá, voltando aqui com vocês para mostrar essas lindezas aqui, ó, aqui é a Apple, eu vou conseguir mostrar algumas aqui para vocês, que está já organizado, aqui é a Swallow, Swallow, é buquê, sempre com muitas flores, olha que linda, linda demais, VT005, tá linda, VT005, tem aqui NR12, linda, Lamborghini, linda, Amarela, amarela, aurora, dobrada, ó, que linda, amarela, amarela, aurora, ó, que linda, Chegou aqui também a LM764, aquela que veio, agora voltou, gente, ó, tinha acabado, aí a menina ela trouxe mais para mim, Black Love, tá linda, ó, que linda, Black Love, Blue Boy, essas aqui são as que chegaram, a nossa trouxe aqui para mim, ó, que linda, então essas aqui são as do carro, que eu fui buscar, ó, essas aqui ainda não deu tempo de tirar aqui do saquinho, tá, só deu tempo de tirar do carro, porque ia usar o carro, né, então nós tiramos aqui, deu tempo de fazer até minha unha, que estava o ó, legal, então agora eu vou começar aqui organizar essas aqui, levar lá para o fundo, já separar qual que é as de cliente, essas aqui também vou levar lá para o fundo, separar quais são as de pedido, né, ó, HU020, o que que eu busquei aqui dessas aqui, gente, essas aqui são do produtor que tem a coleção HU, tá, tinha acabado, então fui lá buscar mais para vocês, ó, a variegata vermelha, variegata vermelha dobrada, essa daqui é lançamento HU32, que é a maçã do amor, olha que linda, HU32, olha a cor dela, que linda, é singela, muito linda, dá muita flor, as singelas é boa para polinizar, né, gente, ó, dá para ver lá dentro certinho, tá, chegou aqui estrela púrpura, eu pego bastante assim, gente, ó, com botões, assim, para poder abrir a casa do cliente, né, ó, mais maçã do amor aqui, que é linda, tá, demais, divina, a D220, deixa eu confirmar, aquela hora eu fiquei na dúvida e agora ainda estou, não sei se é 227 ou 226, é 226, tá, essa lindeza aqui, ó, é a D226, olha que cor linda, uma cor forte, né, linda demais, HU21, chegou mais aqui, ó, que linda, chegou aqui Lamborghini, a Purple Like, tá, gente, tem uma nova, uma cor nova, deixa eu ver, eu acho que até essa daqui, ó, Catarina, essa cor, tem umas do tamanho pequeno e tem umas do tamanho médio, tá, gente, a Catarina, ó, com botões, então é lançamento essa cor, eu tenho aqui uma que está com flor, eu até mostrei no início do vídeo, né, eu trouxe bastante Catarina, que é lançamento, trouxe bastante Maçã do Amor, que é lançamento, essa lindeza aqui, ó, Catarina, é bem grande, bem pink, ela é bem diferente da, o tom de pink é diferente da Dara, viu, gente, é bem diferente, a Dara é um pink igual essa aqui, ó, Purple Velvet, essa lindeza aqui, é, se eu não me engano, é uma, ai, não vou, eu tenho medo de falar e falar errado, deixa eu até puxar ela aqui de lado, pra vocês me ajudarem, ela é flor assim, ó, no pink, tubo bem vermelho, e a folha é bem comprida, tá vendo, ó, bem comprida e peludinha, ela é uma espécie, ela não é uma Daniel normal, né, essa folha compridinha dela aqui, ó, ela é diferente, Purple Velvet, linda, né, olha como que ela está grande, uma matrizona bem bonitona, ó, quantos galhos, e aí eu trouxe ela, quem tiver interesse, está aqui disponível, ó, que linda, 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 essa cor, Purple Velvet, trouxe mais Rihanna, gente, essa aqui também é lançamento, eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo ainda hoje e colocar as cores, Essa daqui se chama Nusa É um amarelo Meio salmão Eu vou mostrar na foto aqui É linda Não encontrei nenhuma com a flor aberta Porque é lançamento, tá? Lançamento Tem tamanho pequeno Tá? Não dá tempo de crescer E se eu não pego, eu fico sem Ó, tem mais Nusa aqui Tem bastante Aqui, ó, tá tudo Misturado Catarina Ó, Catarina com dois galhos Catarina, Nusa É lançamento Aproveitem Trouxe bastante das HU também Que tinha acabado Deixa eu ver se eu lembro mais alguma aqui E depois eu acabo esquecendo de falar Porque tá misturado Mas é isso, gente Tão lindas Maravilhosas Principalmente essas que é lançamento A gente que coleciona Não dá pra ficar sem, né? Ó, Manusa Caldex tortinho Tá linda Folhagem bem linda Toda bem verdinho Bem saudável Eu vou ver aonde que eu vou encaixar Essas plantas aqui Eu tô querendo tirar daqui do meio Ó, essa aqui também é lançamento, ó CH96 Com botão É linda Linda, linda, linda Tinha uma que eu peguei Que tava com flor Pra mostrar pra vocês Muito linda Na hora que eu achar aqui eu mostro Mas na edição eu vou colocar a foto dela É linda Linda demais Acho que caiu a flor na viagem Tem algumas que caem a flor na viagem também Eu tento trazer Ó, eu trouxe aqui Olha que lindeza A pretinha, gente Vocês sabem que eu tenho a minha, né? Pretinha Ó, S006 o código Eu chamo ela de pretinha Olha que linda Uma pretinha singela Cheia de flores Olha que copa linda Copa bem fechadinha Bem linda Ó Olha de cima Tá? Pronta Perfeita já Uma matriz formada Em plena floração Caldex bem grande Bem desenhado Ó Caldex aqui Tá lindo Maravilhoso Então tá disponível, tá? Quem quiser tá adquirindo Só me chamar aí no WhatsApp Te mando foto Certinho Mas aqui o vídeo Eu já mostro nos detalhes Ó Pra não ficar dúvida Linda, 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 linda Eu chamo de pretinha ela Desde quando eu adquiri a minha A minha pretinha É o código S006 Tem mais grandes que eu trouxe Tá meio perdido aqui Meio apertado Ó, RX304 Essa daqui Ó, Sunset Olha que linda Essa Sunset Linda Linda, linda, linda Ó, em plena floração Muitos galhos Deixa eu colocar ela pra cá Que eu vou mostrar aqui pra vocês Ó, HU09 Que linda Tamanho grande, tá gente? Olha o tamanho do Caldex Bem grandão Essa lindeza aqui também Quero mostrar pra vocês Olha isso Essa é a Red Pony Buquê Olha o tamanho das Caldex Que gorducho Bem gorducho Já foi feita a poda Pra poder ramificar Uma copa bem formada Bem linda E a floração veio assim, ó Intensa Linda, linda, linda Então, Red Pony Buquê Ou TW018 Linda, né? E aí? Quem que vai ficar com essa lindeza? Aqui é a Sunset, ó Em plena floração Bem laranjada Bem linda Olha que lindeza Sunset Bastante galhos Galho bem grosso Já, ó Bem Tá vendo? Bem formado Bem bonito Ela sempre dá muitas flores Ó Muitos botões O código dela TW013 Sunset Caldex bem grandão Matriz Formada Formada Lembre-se, gente Só tem uma de cada Tá? É uns achados Que eu pego lá Se você quiser duas Igual não tem Tá? Aproveitem Essas matrizes Que eu pego assim É muito raro Você encontrar outra Falar Cris traz mais uma Difícil Tá? Aproveitem Se você gostou Já me chama aí no WhatsApp Que aí eu já Já separo pra você Já vejo tudo certinho Que você precisa Ali a Purple Velvete Que é da folha fininha Não sei se é uma somalense Quem souber Me fala aí nos comentários Me ajude aí A identificar Qual que é A qualidade, né? Adenium obesum São essas Normais Essa é adenium somalense Talvez Vamos ver Eu tenho dúvidas Me ajudem aí, gente Ó Da folha comprida Fininha Peludinha Ela é áspera Assim, ó A folha dela Não consegue Não fica brilhosa Sabe? Ela é áspera Aí vocês me ajudem aí Tem aqui uma Carnation Olha que linda Carnation Tamanho grande Olha que linda Carnation Carnation Tem gente que fala Carnation Eu gosto de falar Carnation Linda Essa é tamanho grande Carnation Linda, linda, linda Então, gente Espero que vocês tenham gostado Eu vou organizar aqui Por cor Que tá tudo misturado Vou ver A quantidade de cada cor Que eu trouxe aí Mas eu quero assim Vocês não Percam tempo Tá? Não esperem acabar Porque o que eu percebi Que lá no produtor Não tem quantidade Grande mais Porque outros vendedores Vão lá fazer compra também Então, quando eles chegam lá Eles pegam tudo Eu peguei a quantidade Que dava, né? Porque você tem que ter O dinheiro pra comprar Olha que linda Essa daqui É a HU85 85 Olha que linda Ela é bem roxinha Por fora Estão conseguindo ver aqui? Ó, bem roxinha Por fora Linda HU85 E aí tem o catálogo Tá, gente? Todas essas cores Vão estar no catálogo Já, já O catálogo é online Se você tem aí O link do meu catálogo É só entrar lá Que vocês já vão ver Essas cores novas lá E aí você entra em contato comigo Me chama aí no WhatsApp Que aí a gente já vê Qual a cor você vai querer Eu já separo Já garante a sua Tá bom? Então, é isso Beijo no coração De todos vocês Fiquem com Deus E bora trabalhar Beijinho Tchau, tchau 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 Tchau